Olha essa outra perseguição, me abre, me abre! Viatura em velocidade! Quer saber o que deu aí? Ó, 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 o carrão! Não! Você viu o carrão ali, ó? Passou o primeiro, polícia atrás! Tavam apostando racha, pelo menos essa é a suspeita. Você vai ver o que aconteceu aí, envolve playboy, gente da grana. Você viu esse carro aí, Omari? É aquele lá, hein? Tem muito artista que tem esse carro, hein, Omari? Hã? Tem um cantor aí que é o rei da música, conhecido no Brasil. Né? Esse cara sou eu? Tem um carro daquele, Omari. É, menino. A Omari fala de 500 mil esse carro, 500 mil acho que é usado, viu? O zero é até mais caro desse carro aí. Baita de um carrão aquele ali. Por sinal, parece que o Gustavo Lima também tem um carro desse, viu, Omari? É, Gustavo. Mas nesse carro aí, Omari, o modelo é o mesmo, mas acho que não foi pane de gasolina que ele tava parado ali, não. Foi a polícia que parou, viu? É, a polícia acabou com a farra desses jovens que estavam apostando racha e fazendo manobras perigosas nessa praça. O vídeo mostra a abordagem policial, o motorista do carro de Lúcio. Ele e outros condutores estavam dirigindo de forma irresponsável e colocando a vida de pedestres em risco. Viaturas que passavam pelo local imediatamente foram atrás dos carros e os policiais acabaram com a baderna. Ponto pra polícia. O que eu falo isso? Não é porque os caras têm dinheiro e têm o carro que eles não podem sair por aí dirigindo. Claro que dirijam e que circulam com o carro. É até bonito de ver pela cidade. O problema aí, tava no racha que eles estavam apostando. Você vê que era uma praça aí, pelo horário, ô Mari, tinha muita gente ali na rua, ó, circulando, ó. Tinha grupinhos ali na praça e tal. Se numa velocidade dessa atinja uma pessoa que tava atravessando ali, poderia ser fatal. Não é verdade? Então, o racha é crime, viu, meu povo? Gosta de corrida, vai se profissionalizar. Vai pra uma pista de corrida, vai até ganhar dinheiro com isso, vai... Enfim, né? Mas no meio da rua, não. Isso aí é racha, crime. O crime de polícia foi atrás e acabou ali com a festa. Praça aí de Curitiba, viu?